E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de Magic Arena, na verdade talvez esse é o primeiro vídeo literalmente de Magic Arena, porque o outro foi mais ou menos um tutorial e os demais vídeos de Magic mais recentes foram unboxings de toda a linha de produto de Lealdade em Ravnica, então se você quiser assistir esse unboxing aí, já estão todos disponíveis no canal. Hoje é o dia de criar coragem e jogar algo que eu particularmente acho que o meu nível ainda não está apto, de pelo menos fazer algo de uma forma mais decente, que é jogar a nossa medalhinha aqui, o Traditional Draft Entry, que é o draft tradicional Lealdade Ravnica, pô, Tio Sam aqui, tradição excepcional, e na verdade eu li aqui o quadradinho de baixo, onde tem a Tia Judite aqui. Então hoje nós vamos abrir 3 boosters, vai ter que draftar esses 3 boosters, eles são no formato real, né, em real life aí do Magic, que são 15 cartas, não é igual do jogo que são 8. Eu tenho dicas muito, muito básicas aqui, falaram pra eu ir pra um lado do Gru, entendeu? Talvez um Gru com Rakilos, ou talvez ir pra um lado do Orzhov, que o Orzhov tem muita criatura com voar e muita remoção. Então eu vou tentar ir pra um desses aí, tá? Eu sei que no final das contas eu vou ter que jogar com umas 17 lanes e 23, tudo isso são pseudo-roteiros, mas tudo depende do que a gente vai abrir aqui. Eu tenho muita pouca experiência pra você que jogou um pré-release, um pré-lançamento aí de Lealdade Ravnica, você ganhou um código aí dentro das suas tokens, que vai poder, você vai poder jogar isso aqui. Se você tá aguardando assim como eu, tá meio que com vergonha, não sabe o que vai fazer, assista esse meu draft, porque você já vai ver todos os meus erros, que eu vou errar pra caramba aqui nesse vídeo. E os erros que eu perceber, eu já vou comentando, falando que eu errei, e aí você já vai ter um, sabe? É como se você jogasse a segunda vez. A segunda vez vai ser melhor do que a primeira vez, e aí a prática leva à perfeição, e aí você vai aprender com os meus erros. Então, bora lá pra esse primeiro vídeo, aqui eu vou poder entrar com o meu ingresso, eu posso jogar aqui ou até 5 vitórias, ou até sofrer 2 derrotas. Então, vamos lá, vamos entrar, selecione um card cada vez, beleza, é um sistema de draft, 3 boosters, se a gente perder todas, a gente vai ganhar 1 booster. Se a gente ganhar 1, a gente ganha 2 boosters. Eu vou vir aqui pro meu resultado, só que eu vou ter que fazer 2-2, né, cara? Vamos ver se a gente consegue sair daqui pelo menos com 2 vitórias pra ganhar 3 boosters, e aí a gente ganha 6 boosters no total. É meio que o tanto que ganharia ali no evento do pré-release, né, do pré-lançamento. Vamos lá! Saiu aqui já, eu vou ter que ler as cartas, eu não fiz um pré-estudo disso. Aqui tá a minha rara, criatura elfo, beleza, ele tem adaptar 2, Toda vez que um ou mais marcadores, 1 mais 1, são colocados em Guardião da Câmara do Crescimento, você pode procurar seu Grimório por um card chamado Guardião da Câmara do Crescimento, revelá-lo e colocar em sua mão depois de embaralhar. Bom, a gente não tem mais do que um desse, né, então não sei se vai ser tão legal assim. Cara, aqui o meu lado totalmente noob está me falando, coloque... Coloque... pegue a rara, simplesmente, eu não consigo lembrar de nenhuma dessas cartas aqui e tudo mais, mas eu vou pegar a rara por ser a rara, tá? Em questão de ir, vou upar a minha coleção de Magic, vamos! Cara, eu queria ir pro lado do Orzhov, mas se for pra ter que ir pro lado do Gru mesmo, aqui eu acho que veio outra rara, eu vou de amplifogo apesar dela ser pesadíssima, entendeu? Tipo, ou eu tava em dúvida entre pegar esse transporte dos devedores ou amplifogo. Eu vou de amplifogo por ser a rara ou pelo mesmo motivo da minha primeira escolha. Cara, dessas aqui eu vou pegar essa remoção aqui, apesar dela ser comum, porque a remoçãozinha é fera, hein, cara? Eu tô entre ela e o Tritãozinho, mas, velho, eu não quero jogar de azul, entendeu? Eu não tô querendo ir pra esse lado aqui, por isso que eu vou evitar as cartas de azul. Eu não tenho tanto sinergia com elas, assim, vamos dizer, pelo menos não nesse momento. Aqui, tipo, sabe, exília criatura alvo que você controla, depois você pode ganhar... Devolva aquele card ao campo de batalha sob o controle do seu dono. Ele ganha iniciativa até o final do turno, cara. Não, não é muito isso que eu quero. Agora, essa remoção aqui, ela tá mais honesta, entendeu? Por uma branca só, com poder igual, superior a 4. Bom, vai tirar uma coisa gigantesca do cara da mesa. Eu acho que parece interessante isso aqui até o momento. Vigilância, atacar a deserir outra criatura que você controla. Essa daqui é top, hein? Esta daqui é top. Esse rapaz aqui também não é brincadeira, não. Mas aí eu tô indo pra quarta cor, é desumilde da minha parte. Eu achar que eu vou conseguir fazer isso. Destrua a criatura alvo, condenar, causa 2 pontos de dano ao controlador daquela criatura. Cara, essa besta aqui também não é muito ruim, esse bichão. Vamos ver se ele volta pra mim, tá? Eu vou pegar essa mocinha aqui, porque é algo de curva 3 ali que eu ainda não tenho. Eu sei que eu deveria ter evitando, né? Tipo, ah, não fica pegando esses bichinhos fracos, não. Tudo bem. Eu vou pegar essa daqui com vigilância e torcer pra esse mensageiro do sindicato voltar pra mim. Olha aí o gatinho. Pantera do Crepúsculo ganha Toque Mortífera até o final do turno. Aí é levemente interessante, hein, cara? Só que é turno 1, né, velho? Vou jogar com uma carta de turno 1 no selado. E eu tenho aqui o portão da guilda Orzhov, cara. Mas eu quero Orzhov mesmo. Eu não quero Orzhov, né, cara? Mas agora eu já fui pro lado do Orzhov. Você quer sim, Orzhov. Malabarista das Lâminas. Quando o Malabarista das Lâminas entra no campo de batalha, ele causa um ponto de dano a você e compra um card. Quando o demônio da Ribalta morre, ele causa um ponto de dano a qualquer alvo. Assim, rapaz, toda vez que uma criatura que você controlar com um poder igual ou inferior a 1, a 1 ataca, a parada da comunidade causa um ponto de dano a qualquer... Muito específico, né, cara? 4, mas entra com 2, bate 5, cara. Acho que esse splashzinho meu pro fogo ali, eu acho que eu posso ignorar, né, velho? Vamos supor que eu tô indo pro lado do preto. Acho que essa mocinha aqui tá mais interessante pra não esquecer aquela de fogo que eu peguei lá. Vamos fingir que ela é só rara. E a verde também é só rara, sabe? Por enquanto eu vou ir... Parece que as nossas branquinhas estão um pouquinho mais resistentes. Branquinhas com preto. Vamos com esse rapaz aqui, Malabarista. Acredito que é melhor aqui. Cara, tô muito entre essa remoção aqui de artefato, encantamento, ou eu vou aqui com um oficialzinho, cara? Qual será, hein? Eu vou com a remoção, né, cara? Remoção é remoção. Parece que é sempre muito útil. Ah, eu vou pegar essa remoção aqui, né, cara? É pretinha e tal, mas aí é... Tira da mão dele, né? Ok. Cara, eu vou pegar esse daqui, porque eu não sei como é que vai vir os outros dois boosters. Se precisar, esse daqui pode ser um game changer. Eu posso ganhar o jogo com esse daqui. As criaturas todas recebem mais 2, mais 0 até o final do turno. Eu vou já pegar esse daqui, ó, e colocar aqui, ó. Em vez de vir pro meu deck, ele vem pro side. Chama reserva aqui. Ó esse vampirinho aí, ó. Cara, o trambolhão aqui, ó, criatura true, do pós-vida, voltou pra minha mão. Vou ficar com ele mesmo. É ele que vem. Bicho, já que eu tô montando o Orzhov aqui, eu vou confiar na lore do jogo, né, cara? Eu vou pegar o medalhão Orzhov. Vamos que vamos. Olha aí, voltou o rapaz, cara, o humano-soldado aqui. Eu não tenho muita dúvida não, né? Cara, pega oficial de Hasda aqui, sem dúvida. Olha só, daqui, cara. Ah. Cara, acho que eu vou pegar esse defensor aqui mesmo, hein? Vou pegar esse defensor aqui e deixar ele no side, por enquanto. Olha aí, o gatinho voltou pra mim, cara. Vamos de gatinho, né? O gatinho pediu, vamos de gatinho. Vamos ficar com esse aqui pro side. Voltou o medalhão Simic aí. Vamos com ele pro side também. Olha aí. Ah, eu tirei um hidroide no draft. Meu Deus. Cara, tem que jogar com isso, né? Vou pegar hidroide, né, cara? Tem muito o que fazer aqui. Ah, pra balancear veio o serafim. Beleza. O hidroide pode ir meio que ali pro side, mas a gente abriu o serafim das balanças. Vamos de serafim aqui. Eu não vou nem perder tempo olhando esse negócio. Vamos pegar o serafim com certeza. Vamos deixar uma mística passar aqui, meu amigo. Olha aí. 2-1 com pós-vida. Não, tá muito fraquinho ainda. Vamos lá. A gente tá de Orzov? É um ponto importante, hein, cara? Olha, normalmente ele deixa esse portão mais profundo, hein? Vamos torcer pra deixar mesmo. Lampejo e voar. Cara, quando o desembarcador entra no campo de batalha, é criatura-alvo que você controla. Com voar. Aí é muito dependente, né, cara? Pós-vida aqui, beleza. Criei duas fichas, cara. De criatura branca e preta de espírito com voar. Aqui eu já achei mais interessante, hein, velho? Esse rapazinho aqui, ó. O ministrante da obrigação. Vai criar um monte de voar. Pode ser interessante. Esse rapaz aqui também com vínculo com a vida. Torcer pra ele voltar, viu? O oponente sacrifica uma criatura. Se você controla uma criatura com poder igual ao superior a 4, você ganha 4 pontos de vida. Cara, esse abraço do submundo aqui também tá muito interessante, hein? Quando o gigante vigilante entrar no campo de batalha, cria uma ficha de criatura branca do tipo 1 barra 1 com o humano. Cara, eu vou com esse cara aqui, né, velho? Cara, aqui tem muita coisa boa pro Orzov em si. Mas dentre elas, eu acho que a melhor, a melhor é um desses dois aqui, hein? E aí, o que que vai ser? Vínculo com a vida, acho que não tá com nada não, né? Ou será que é remoção, hein, cara? Eu acho que é remoção. Meu Deus, que indecisão, cara. Eu não sei draftar, viu, pessoal? Então, sigam os meus... Observem os meus erros, não repitam. Vou pegar o gigante, cara. Vamos pegar as bombas aí. Que bomba é bomba. Olha aí esse atormentar, cara. Ai, ai, ai. Cara, eu vou draftar a rara por simplesmente ser a rara. Não é a carta certa. Aqui, acho que o portão era melhor pra mim, viu? O portão ou esse condenar ao poço aqui, ó. É o condenar ao poço, cara. Não posso pegar esse rolê aqui, mas eu vou pegar o rolê, cara. Vou pegar o rolê raro por ganância. Cão de guarda é resoluto. Cara, não, né? Olha aí o Pegasus da concor... Olha aí o negócio. O oponente alvo sacrifica uma criatura. Se você controlar uma criatura com poder igual, superior a 4, você ganha 4 pontos de vida. É esse daqui, né, cara? Bora. Toque mortífero. Vamos ver esses Orzhov aqui, ó. Ó, chegou outro bichão. Orzhovim com voar. Entra no campo de batalha e causa 2 pontos de dano a cada oponente. Você ganha 2 pontos de vida. Cara, top, né? Vigilância com pós-vida não tanto. Ou é a menininha ou é o menino com voar. Vamos apostar na galera com voar, galera? Vamos, vamos, vamos crer que isso aqui vai dar bom, esse negócio de voar, um dia? Mais um gigantão ali voltou pra mim. Como custa adicional pra congelar essa máquina? Sacrifique duas criaturas com três cards. Não. Dificílimo isso aí. Mais um humano vigilante. Cara, vai ter que ser, né? Mais um humano vigilante aí. Gigante vigilante. Vamos que vamos. Caramba, mais um humano vigilante. Vamos lá. Vínculo com a vida. Sombra recebe mais um, mais um até o final do turno. Beleza. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer. Custo 3, vínculo com a vida. 3 barra 1. Morre fácil. Medalhão Orzhovim. Medalhão Orzhovim já é mais interessante, hein, cara? Eu vou de medalhão aqui e vou confiar na lore do jogo. Cara, eu vou ficar com esse catador de lixo. Eu acho que eu já tenho um, não tenho? Não tenho, não. Ele vai pro side, então. Vamos pro side, empurrar isso aqui pro side. Olha só, ganhei a moça aqui com vigilância. Vai aqui, né? Ela tem pós-vida, cara. Vamos pegar a tia aqui, a oligarca. Oligarca vai ajudar, gente. Agora vamos aqui com o vampiro, sem dúvida alguma. Opa, mais vampiro? Vamos com o vampiro. É o que tá tendo, né? Aqui a gente não quer nada. Mas dentro dessas aqui, essa daqui é interessante. Essa aqui é uma carta boa, então vai pro meu side pra já ficar pra coleção aí. Anule a mágica alvo, a menos que seu controlador pague dois. Ou o goble ladino, que é incomum. Qual das duas? Comum não, né, cara? Já que eu não quero nenhuma das duas, eu vou com o goble. Pelo menos ele é incomum. Colapso pensamento também já entra aqui no side. Vamos lá. Tirei um círculo da veracidade. Toda vez que uma criatura componente de control for virada, se ela não estiver sendo declarada como atacante, você poderá comprar um card. Eu não vou conseguir usar isso. Espírito das torres, voar. 2-4. Cara, é esse daqui, hein? Até segunda ordem é aquilo ali, sem dúvida alguma. Não, não vou nem olhar muito não, galera. Eu tô ansioso pra jogar já. Espírito das torres. Vamos pegar isso aqui, cara. Vamos pegar um espírito. Olha só, voltou um teatro de horrores. Essa carta é boa pra mim, hein, cara? Não hoje aqui no selado, mas pra mim que joga de monorred pra ir pro lado de Orzhov e tudo mais. De Rakdos, na verdade. Cara, isso daqui é muito broken, velho, esse encantamento. Ele vai ficar causando um de dano todo turno e eu ganho um ponto de vida? Aqui, toda vez que eu entrar, eu ganho um de vida. Cara, curar, eu não vou subir e chamar curar, não. Aqui, destrói uma criatura, hein, cara? Mas esse pagamento final vai voltar pra mim. Vamos torcer pra esse pagamento final voltar pra mim. É uma remoção, mas ele vai voltar pra mim. Tô achando que eu tô com poucas remoções. Olha aí a ira de Kaia. Destruiu todas as criaturas. É remoção que você quer? Você ganha uma quantidade de ponto de vida igual ao número de criaturas que você controlava que foram destruídas dessa forma. Cara, é a ira de Kaia, né? Fazer o quê? Aqui nós temos pra Orzo. Olha aí, ó. Como custo adicional, destrói a criatura alvo. Pague 5 pontos de vida ou sacrifica uma criatura encantamental. Beleza. Paga 2, destrói uma criatura e... Beleza, uma remoçãozinha aí pra nós. Vamos lá. Eu não vou pegar esse gigante de novo, não. Tô cansado dele. Cara, esse daqui espetáculo. Voltar as criaturas do cemitério pra mão. Pode ser que seja interessante. Já que eu fui pra esse lado de Orzov, né, cara? Eu vou com esse daqui, velho. Pode usar de espetáculo aí pra 3 só. Dependendo também da situação com 4 ali, a gente até consegue também. Ignil, Barre da Fundição. Grudion nocivo. Ele tem Toque Mortífero. Não é uma carta muito ruim, tá? Mas aqui a gente tem essa remoção gigante. Ah, mas aqui tem um Voarzinho, cara. Ele entra no Cultivateleca usando 2 pontos de dano a cada oponente. E você ganha 2 pontos de vida. Cara, é o Voarzinho aqui, velho. Meu deck tá gigante, né? Enorme. Vou ter que tirar muita coisa. Criatura Anjo. Quando o Anjo tá no campo de batalha, você ganha 2 pontos de vida pra cada portão que você controla. Ele não tem portão nenhum. Será que por si só ele é interessante? Cara, eu vou pegar esse Anjo aqui, vai. Olha aí o portão. Já é um sinal pra eu pegar esse portão aqui, ó. Explora a luz, destrua o artefato, o encantamento alvo. Tem evidência 1. Quando o Defensor Civic entra no campo de batalha, você cria todos que você controla e recebe mais um, mais um até o final do turno. Cara, esse aqui é muito bom, hein, velho. Esse Diabrete também é bem interessante. Quando você pode exilar a cara de criatura alvo de um cemitério. Beleza. Esse crocodilão, caramba, mano. O crocodilo tem 3 barra 7, velho. O crocodilo é um monstro. Ah, mas eu tô querendo muito pegar esse portão aqui, hein, cara. Se bem que eu tenho 2 medalhão, né, velho. Cara, eu tenho 2 medalhão e eu acho que eu tô podendo pegar o crocodilo, hein. Eu vou de crocodilo. Aqui é literalmente nada, né, cara. Aqui é literalmente nada. Aqui eu não sei nem o que pegar, viu. Vou pegar o reflexo das possibilidades. Por quê, tio Sam? Porque a arte dele é a mais bonita de todos aqui que passou. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha um ponto de vida. Cara, turno 2, início ali de jogo. Beleza. Ou vigilância com pós-vida. Toda vez que entrar ganha um ponto de vida. Ou vigilância. Vou no meu 2-2, né, cara. 2-2, um pouquinho mais fácil de conjurar, mais neutro. Ah, caramba. Oficial de Rasda voltou aqui pra nós. Vou de oficial. Oficial de Rasda. Ah, medalhão Simic não. Cavaleiro dos Pesares. É isso aí, né. Já que a gente foi pra esse rumo. Gigante vigilante, cara. Não é possível que eu tenha 3 gigantes do vigilante. O cara vai ficar putaço. E... Portal do Justiçar. É isso aí. No fim das contas. Progresso do baú. Depois de selecionar seu último card, Os cards comum e incomum que ultrapassam o limite de 4 copos da coleção aumentam o seu progresso do baú. Beleza. Parece que a gente teve um certo progressão aí dentro da Valt. Bom, vamos tirar esse daqui. O nosso deck tem 51 cartas no momento. Não é possível. Amplir fogo. Ah, é porque ele colocou aqui a sugestão dele, né. Hidroide. Cara, não vai dar pra jogar com o Hidroide. Viu? Lamento muito. Queria, mas a gente foi pro lado total do Orzhov aqui, né. Foi mais fácil pegar esse Orzhov mesmo. Cara. Vamos lá, né. Transporte esse gigantão. Precisa de 3 gigantes, cara. Eu acho que precisa. Aqui a gente tá com 17, né. Cara, Pantera do Crepúsculo vaza. Sombra Sedenta vaza. Orador. Fica aí. Portal do Justiciar pra mim sai. O Oligarca pode ficar aí, dependendo da situação. Aqui é uma remoção. Aqui é uma remoção. O Oficial de Rasda tá aí. Aqui a galera é tudo meio que turno 3 pra frente. Aqui a gente pode jogar com... Mas aqui tá muito, muito específico, né, cara. Mas é uma pseudo remoção, tio Sam. Fica de boa. Vamos lá. Malabarista das lâminas. Cara, eu vou apostar primeiramente aqui, já que eu não tô sabendo muito o que fazer. Eu vou apostar na lore do jogo, certo? Vocês tão vendo esse símbolozinho do solzinho no meio das cartas? Ó, essa carta aqui é de Rakdos. Então sai. Não é do meu negócio. E aí eu vou tentar fechar o meu deck baseado nisso. Olha só, é Rakdos. Então sai. Tem que tirar mais 3 cartas aqui, cara. Vamos lá. Como que eu vou fechar esse deck? Cara, 3 gigantes. 3 gigantes. 3 gigantes não, né, cara. 2 gigantes. Vai. Vai. Cara, esse vampiro aqui eu vou tirar 1. Ele não é tão legal assim. Esse true eu acho massa, mas é 5, cara. Putz, com esse tanto de carta pesada que eu tenho aqui, será que ele tá interessante o suficiente? Tá porque ele ganha vida, né, velho? Dá dano. É interessante, cara. Tô quase tirando o transporte ali, velho. Tá parecendo que não é uma carta tão legal assim. Tô quase tirando um terreno também, viu? Pra ser bem sincero, jogar com 16, será que eu tenho a skill suficiente pra jogar com 16 terrenos? Vou tirar uma planície. Tirei uma planície, cara. Saí da sugestão automática. Eu não sei que carta tirar. Vou tirar uma planície, tá? Vou jogar com 16 terrenos. Vamos que vamos. Acho que não vai ser um pecado muito grande, não. Olha lá. Deck de draft. A capa do meu deck é uma hidroide. Mas eu não tenho a hidroide no caso. Vamos jogar. Vamos pra nossa primeira partida. Será que vai dar bom, cara? Tô ansioso aqui. Vai. Não é... No começo aqui dos nossos turnos, a gente tem que só observar o oponente, né? A gente não tem muita coisa pra fazer, não. Que a gente... Não tem cartas de turno 1. Tem pouquíssimas cartas de turno 2. E vamos ver como é que esse negócio de Orzhov vai dar. Vai funcionar aí. Vai dar bom, não vai dar bom. E eu tô pronto pros top decks, né, cara? Fé no coração das cartas. E é isso aí. Opa! Achamos o nosso oponente. O primeiro aqui eu tava jogando e... Deu empate. Acho que passou um minuto, não achou ninguém. Achei um cara, o cara tem uns olhinhos ali, né? Escolha se você quer comprar primeiro ou jogar primeiro. Cara, eu quero jogar primeiro porque... Eu quero jogar primeiro. Eu vou manter a minha mão? Eu vou manter a minha mão, cara. Eu não sou muito bom de múliga, não. Mas minha mão tá muito simpática. Eu peguei um cartas de turno 2 aqui. É a minha melhor possibilidade de começar jogando. Tá ótimo isso. O meu brother múligou ali, hein? Foi a 6. O senhor olhinho. Vamos fazer uma planície pra dar um fake nele. Ele achar que a gente vai jogar com carta branca. E sabe o que a gente vai fazer? Vamos jogar com carta branca. Caramba, ele fez um cachorrão defensor aqui logo de início já. A criatura-alvo que você controla é indestrutível até o final do turno. É isso aí, né? Paciência. Vamos fazer uma pretinha aqui. Toda vez que outra criatura entrar no seu campo de batalha, você ganha um ponto de vida. Ok. Próximo turno a gente faz um medalhão. O medalhão deixa a gente fazer esse anjo aqui, né? O anjo foda. No próximo turno. Cara, aqui a gente pode bater, mas ele vai bloquear com esse rapaz aqui. Não vai adiantar nada. Então, sem bloqueio. Seria bom comprar um terreno, viu? No próximo turno. Muito interessante mesmo. De qualquer cor aqui no momento. Ó, lá vem ele voando. Já tá fazendo um rolê de grande aí. Ganha vigilância até o final do turno. O serafim das balanças tem toque mortífero até o final do turno e ele tem pós-vida. Bom, vamos de serafim. É tudo que a gente tem. A gente não tem muito mais do que isso. Vamos ver. Torcer pra ele não ter uma remoção. Não ter um ante-nado aí, nesse momento. Que ele vai começar a bater com voar. Conexão perdida. Conexão... Não! Reconectar! Pelo amor de Deus! Não! Minha internet tá perfeitamente, cara. Calma aí. Fui eu? Será que saí quando acontece isso? Ou será que foi o meu oponente que viu o serafim e grilou e vazou? Às vezes, vocês com uma certa experiência aí no Magic Arena jogando draft, vocês podem me avisar isso. Mas eu não tive conexão perdida aqui, não. Minha internet tá nos trinques, cara. Funcionando a mil. Não foi possível reconectar. Cara. Impossível, viu? Impossível isso daqui. Beleza. Voltei pro mesmo oponente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa. Beleza. Consegui jogar o anjo de novo. Ufa. Pra mim ia dar um... Olha aí. Ela entrou. Já ganhei um de vida. É isso. Toda vez que eu tô criatura no campo de batalha sob o seu controle, você ganha um ponto de vida. Ele quer dar resposta nisso? Acho que não tem como dar resposta nisso não, brother. Cara, se eu comprar um terreno, vai ser tão bom que eu vou fazer esse crocodilo e esse crocodilo vai segurar a minha onda aí por muito tempo. Esse Pegasus aqui tá atrapalhando a minha vida, hein, cara. Fiz o gatinho. Nossa, cumpriu um terreno. Caramba, velho. Eu tô... Com muita sorte, mano. E aí, mas faz o tru... Que causa dois pontos de vida. Eu falo crocodilo, né, mano? Crocodilo na veia, velho. Que isso. Partiu o crocodilão. Vou ganhar mais um ponto de vida. A cada hora que entram as criaturas. Só o anjão ataca. A partir do próximo turno, se eu não comprar nada, eu vou começar a dar vigilância, né, pra ela. Eu posso pagar um, um. Se eu não comprar nada, dou vigilância, dou... Do toque mortífero. Então, fica interessante aí. Comprei dois pântanos, então posso estar pagando isso daí. De leve. Tranquilaço. Olha só. Cara, vamos fazer mais uma criatura com voar? Vamos, né? Já que o cara não quer bater, eu vou segurar todo mundo aqui com um crocodilão. Entrou, ganhei um de vida. Tá tranquilo. Boa. Bom, vamos bater com esse cara aqui. E só, né? Anjão. Anjão, Rulis. Será fim das balanças. Vai bloquear ali com o Pegasus. Espero que ele não tenha uma coisa que transforme esse Pegasus num unicórnio intergaláctico. Com, sei lá, com, sei lá, mais cinco, mais cinco. Ai, meu Deus. Toque mortífero? Não! Muito triste, tá? Nesse momento, ter perdido esse Serafim. Mas a gente ganha dois espíritos com voar. Entrou dois bichinhos no nosso campo de batalha. A gente ganha infinitas vidas. É isso. Se comprar um terreno também, a gente tá jogando legal, hein? Olha, ele fez um cruzinho também, igual o nosso. Tomamos dois, ele ganha dois. Cara, eu acho que perder esse Serafim foi muito triste, hein? Como custo adicional pra congelar essa paga? Cinco pontos de vida. Ou sacrifica uma criatura alvo ou um encantamento alvo. Destrua a criatura alvo, cara. Eu quero muito destruir esse rapaz aqui, né? Pra gente poder surfar nessa onda aí de ficar voando de boa. Só que pra destruir uma criatura alvo, eu vou destruir o Orador Exaltado? Eu vou destruir o Espírito? Ou eu pago cinco pontos de vida, porque eu posso pagar cinco pontos de vida. Tá tranquilo pagar cinco pontos de vida. Eu acho que eu vou pagar cinco pontos de vida. E vou destruir esse voarzinho dele. Pra gente poder voar tranquilo, né? Nada como um céu tranquilo. Enquanto isso, o crocodilo da catacumba segura todo o rolê aqui. Ele sacrificou o cão de guarda. Cara, eu não posso... Eu tenho que destruir o encantamento, né? Ou o artefato. Se eu usar esse daqui, eu acho que eu tenho que destruir o meu medalhão. E eu não quero destruir o medalhão nem a pau, velho. Resolver, né? Ele vai dar indestrutível pro voarzinho dele. E aí agora a gente passa o turno. Agora aqui, na verdade, a gente bate com o crocodilo, cara. Cansei de brincadeira. Se ele quiser trocar a criatura aqui, é vantajosa? É vantajoso, né, cara? Não é vantajoso não que ele tá com o indestrutível. Cara, bater com ninguém, né, velho? Não faz sentido nenhum a gente bater isso tudo. Pelo menos não pelas minhas contas ali, por ele ter indestrutível, foi meio dose. Se fosse pra trocar criaturas, era interessante. Nossa, agora começou a ficar chateado, hein? Porque ele tem mais terrenos que a gente. Vamos fazer o rapazinho aqui, o vampiro com vínculo com a vida. Entrou, a gente ganhou de vida. Vamos lá. Bater com esse rapaz aqui, se ele quiser trocar. Ok. Tava bom, hein, cara, pra nós aqui. Eu tava comemorando já, o negócio ficou embaçado agora. Caramba, e a gente não compra. A gente não compra um terreno. Vamos ver agora. Eu acho que eu vou ter que sacrificar esse Orzob aí, né, velho? Muito em breve. Bom, deixa os voarzinhos ganhando o jogo, né? Esse era o rolê da estratégia do Orzob. Cara, aquele cachorro é muito bom, hein, mano? Ele é defensor, velho. Aquele cachorro é interessante, velho. Ele entra no turno 1. Ele atrasou muito o meu jogo. Ainda deu indestrutível ali, cara. Na hora que isso aqui se sacrifica. Faz uns rolês muito interessantes com ele. Bom, por terra, essa batalha tá muito poluída. Não tá fácil, não. Caramba, velho. Exília criatura alvo superior igual a 4. Beleza. A gente não tem. Cara, a gente pode usar, sacrifica e amuleta Orzob e compre 2 cards. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer agora. Vamos fazer isso, pra comprar 2 cartas. Vamos torcer pra vir um terreninho aí. Veio 1. E agora eu torcer pra vir outro no próximo turno. Porque a gente trocou 6 por meia dúzia, mas compramos uma carta. Vamos bater com os voar, né, cara? Dependendo da situação, os voar ganham o jogo aí, né? Se segurar a onda aí. A gente comprou 2, né, cara? A gente deu draw. Draw é importante. Muito longa, hein, cara? As batalhas do draft. Elas são meio que mais emocionantes, assim. Mais gatinhos. É, meu amigo, esses gatinhos aí, acho que eles não vão pra lugar nenhum, não. Ó, a gente comprou essa... Cavaleiros pesares. Pode bloquear uma criatura adicional. Ok. Quando oficial, entra a criatura alvo que você controla e recebe mais um, mais um até o final do turno. Do que esse aqui com pós-vida, cara. Eu vou dar... Eu vou baixar esse oficial de hardware. Porque aí a gente dá mais um, mais um pro voar. Pode ser um... Seu game changer, entendeu? Vamos dar mais um, mais um pro bichinho que voa. A gente vai ganhando vida. Até a gente comprar uma bomba maior que a bomba dele. Mas os espírituzinhos estão... Na verdade... Ai, calma, calma, calma. Não, não, não. Não, ufa. Não, só os espírituzinhos. O anjinho tá ganhando jogo até agora, né? O anjinho tá show de bola aí, ganhando jogo. Foi sacrificado ali, mas deixou os seus... Não foi o anjinho. O anjinho deixou aí os espíritos. Preto com branco. Anjinho Zorzov. Pague 5 de vida. Destrói uma criatura. E vai parar um bichinho meu que voa. Meu Deus. Ele faz o quê? Como custo adicional? Ele matou o carinha dele que deixava. Ele pagou. Destruiu o meu bicho. Agora ele veio pro voar. Ok. Tá bom, então. Mas agora a gente pode baixar os gigantões, né, cara? Bom, galera. Agora a gente vai ter que ir pra... Pra luta na terra. Vamos lá. O gatinho tem toque mortífero? Vai ter, né? Um deles vai ter, pelo menos. Ahn... Essa menina com pós-vida é interessante ela morrer. Então a gente pode bater aqui. Esse daqui já fez o efeito dele, né? Então a gente pode bater também pra... Sei lá, ele vai bloquear com o jacaré ali. Não vai mudar muito. Cara, bater com o jacaré não parece algo muito ruim. Só que ele vai dar o toque mortífero. Cara, eu vou bater só com o mana clérigo mesmo aqui. Só pra gente aprender aqui também. Eu não tô sabendo muito o que que tá acontecendo, não. Me parece interessante ter um espírito nesse momento, entendeu? Pode ser que não seja. Mas me pareceu trocar a velhinha ali pelo espíritozinho com voar. Mas vai durar isso aqui, viu? Vai ser longo. Bom, agora o jogo deu uma invertida porque é o true dele que tá ganhando o jogo pra ele, né? Aí tá ficando meio embaçado aqui. Mas vou conseguir comprar o meu anjinho. Comprei outro armuleto de Orzhov. Destruí ele. Comprei duas cartas e comprei o anjo. Ele vai entrar aí. Vai me dar um monte de vida. E ele tem quatro, né? De resistência. O que é ótimo. Então ele dá uma parada aí nessa... Nessa farra do cara. Mas eu, sinceramente, não sei a hora de atacar com todo mundo aqui. Porque parece que a gente tem que limpar o jogo e ganhar aqui, né? Tipo, tentar ganhar a qualquer momento. Mas eu vou segurar. Não vou atacar com ninguém. Não, cara. Ou tá na hora de atacar, hein, velho? Eu acho que tá na hora de atacar, viu, galera? O problema é que ele tem três toques mortíferos. Então minhas três bombas vão morrer. Vamos supor, né? Porque minhas três bombas vão morrer e vai ficar a galera pequenininha. Mas aí eu mato os três toques mortíferos dele. O crocodilo dele fica vivo, que é algo meio tenebroso. Ai, esse crocodilo podia ter um a mais, hein, velho? De vida. E isso é muito louco, cara. E eu tenho duas bombas na mão aqui pra tentar ganhar o jogo depois. Bom. É isso, né, cara? Eu acho que tá na hora de todos atacarem. Seja o que Deus quiser. Todas atacam. Vamos que vamos. Dá toque mortífero pra todo mundo aí. Eu vou perder as minhas três maiores. Eu tô parando o voar dele no próximo turno. Eu vou acreditar nisso, entendeu? Eu vou acreditar que finalmente chegou a hora. Eu tenho sete criaturas batendo. E eu vou perder as minhas três bombas, né? Automaticamente já tô pensando nisso. O gatinho dele e o impositor ali vai bloquear. Ele bloqueou bem errado, na minha opinião, aqui. Toque mortífero nesse, rapaz? Sério? Ok, ele parou o gigantão aqui com o gatinho. E vai dar toque mortífero pro gatinho, provavelmente. Parou o crocodilo com o gatinho. Ok, eu tô gostando que ele tá deixando o rapaz com pós-vida ali, né? Ele não tá querendo que o rapaz com pós-vida pare. Aqui ele tá trocando uma pela outra. Vou... Mas não é o que para de curar. Ele bloqueou o crocodilo com esse rapaz. Ele deu toque mortífero. Toque mortífero pro gatinho. Aqui a gente troca a criatura. Ele perde todas as criaturas dele. E eu perco essas minhas duas. Tudo bem, o crocodilo dele tomou cinco de dano. Ele ganha um espírito. Ok, eu ganho dois espíritos. Entrou dois do meu lado, ganhou dois de vida. Show. É, o grande problema vai separar esse crocodilo aí, viu, velho? Esse crocodilo aí, ele é do capiroto, cara. Agora é outro cão de guarda desse. Tem que acabar esse estoque mortífero dele, né, velho? Ó, aqui é ótimo, hein, cara? Esse encantamento vai ganhar um jogo pra nós. Esse encantamento vai ganhar um jogo pra nós, meu amigo. Bom, a partir de agora, acho que a gente pode bater com o anjo todo turno também, né? Ele vai pagar ali, né? Ele paga um, ele vai ter que sacrificar o rolêzinho ali, né? Eu não sabia que ele podia fazer isso, cara. Ordenar bloqueadores. Putz. Eu não sabia mesmo, galera, que ele podia fazer isso com os dois aí, mas... Menos mal, o espírito dele vai ficar vivo, porque a gente causa só três de dano. E ele com o espíritozinho dele de uma... Vivendo e aprendendo, né, cara? Eu esqueci, na verdade, né? Tipo, a gente sabe, mas a gente esquece dessas coisas muito facilmente. Agora, a questão é que ele pode dar indestrutível pro cão aqui, ó. E aí, ele fica numa vantagem extrema, porque a gente não vai voar mais. A gente não tem coisa de voar. Vai ficar meio empassado aqui em esse ângulo, mas não é tão assim, né? A gente tá sacrificando coisa por coisa aqui. Ele perde o cão de guarda, a gente começa a ter criaturas que tão passando mais, ele não vai conseguir bloquear a gente. Eu ainda acho que a gente tá numa situação levemente vantajosa. Não tão mais quanto estava, depois desse erro meu aqui. Atribuiu dano? Não. Dois de dano, três de dano aqui. Cara, eu quero... É, não, tira aqui, ó. Os três de dano. Por que que eu não posso dar os... Nossa, cara. Por que que eu não posso dar os três de dano aqui? Putz, foi mal, galera. Joguei muito pior do que eu pensei. Pra mim, ele pelo menos ia perder ali. Mas essa cartinha aqui, se pá, vai ganhar um jogo pra nós, hein? Vamos torcer. Se ele não destruir esse encantamento... Nossa, tô muito chateado com essa rata que eu dei aqui. Ele não bateu. Cura um de dano, causa um de dano ali. Vamos colocar... Vamos colocar mais um gigante em campo. Vou mostrar pra ele que nós... Tamo aqui. Vou só esperar, né, cara? Vou esperar o meu encantamento ganhar o jogo. Sem ataques. Se ele não tiver nada pra remover esse encantamento, vai ser muito interessante aí. Vamos bater com os dois espíritos. Já que ele bateu com o voar dele, a gente consegue adiantar um pouco mais aí de turnos. Causa três pontos de dano. A criatura virada alvo. Se você conjurou essa morte durante essa fase inicial, ela causará cinco pontos de dano naquela criatura. Beleza, ele vai parar um dos espíritos. Mas o outro passa, né? Aí é um de dano a mais ali. Só espero que ele não cure nada. Muito rápido. Vamos trazer essa moça aqui pro nosso lado também. Pode ser uma bloqueadora nata no próximo turno. Ele desistiu porque o nosso encantamento ia ganhar. Caramba, ganhei uma partida no draft, meu amigo. Que loucura. Cara, eu quero mudar sim algumas coisas aqui, velho. Eu tirei um cachorro daquele? Aquele cachorro é fera, hein? Eu não peguei o cachorro, né? Eu não peguei o cachorro. A gente ganhou, mas não quer dizer que o meu deck tá na melhor forma possível não, viu? Talvez eu esteja... Mandando mal aqui, cara. Mas esse gatinho aí, velho, de toque mortífero, ele me deixou com muito medo. Eu acho que às vezes eu posso deixar o cara com medo também, entendeu? Ó, destruiu o artefato, o encantamento alvo, ganha evidência. Eu achei muito ruim essa carta aqui. Eu vou trocar pelo gatinho. Pelo menos ela não fez muito útil aqui. Muita utilidade aqui. Por mim, eu colocava mais um gigante ali, hein, cara? Bom, e agora eu vou pegar um cara que vai ter um monte de artefato. E aí eu vou arrepender, eu vou querer colocar um negócio de boa. As mudanças são consolidadas após o envio. Seu deck não está em enviar. Enviei. Ah, é melhor de três, né, cara? Caramba, as partidas demoram pra caramba aqui. Caramba, eu pensava que tinha ganhado... Não, não é mais melhor de um, né? Best of One, né? É melhor de três, literalmente. Então, vamos que vamos. Vamos pra um gatinho e é isso aí. Se pra colocar outro gigante daquilo, era mais interessante nessa partida. E agora prestar um pouco mais de atenção com os voar aí, né? Ele tem uns bichinhos que voam ali, a gente tem também. Vamos ver que horas entra esses bichinhos com voar aí mais rápido pra cada lado, que é isso aí que vai desequilibrar. Agora ele vai colocar alguma coisa pra destruir encantamento, né? Porque ele perdeu o jogo por causa daquele encantamento ali. Tava ganhando um jogo sozinho. Bom, na melhor de dois aqui, a gente entrou, conseguiu colocar os bichinhos que voam muito rápido. Veio dois na minha mão, ele começou a fazer uns bichinhos, não fiz nada até o meu quarto turno. É muito diferente, draft, cara. É meio engraçado isso, sabe? Porque aqui a gente tem que... É muito, muito, muito diferente. Aqui a gente tá com uma remoção na mão, então eu posso me dar esse dano, eu acho, pra segurar esse rapazinho aqui, pra tirar esse bichinho dele com voar. Ele bateu, bateu. Ele tá querendo muito que eu mate as criaturas dele, mas eu não vou bloquear nada com ninguém, porque eu não quero criar fichas de espírito nem nada. Ok, tomei os danos. E aqui, esse turno, eu vou pra ganhar o jogo, né? Toque mortífero. Ok, ganhou um de vida, mas aqui ainda bato seis, ainda tá levemente tranquilo. Vamos lá. Sacrifico uma criatura ou encantamento. Sacrifiquei aqui. Calma, tô lendo errado. Sacrifico uma criatura ou encantamento. Cara, sacrifico uma criatura ou encantamento. Escolha a criatura como alvo. Ah, dá alvo no cavalo e sacrifica o oficial de rasda. Lê, Tjussa. Lê que fica mais fácil. E aí, se ele não tiver resposta, os tru agarrador aí vão chegar lá, vão causar esses seis pontos de dano e a gente faz dois a zero na melhor de três aqui, na primeira partida. Aí pronto, já ganhei uma. Se eu ganhar duas, eu tô feliz pra caramba. Quando o cara pensa tanto assim, tem uma carta na mão e duas manas brancas viradas, é porque ele não tem resposta quanto a isso, né? Eu acho. Sacrificou? Não, ele pode sacrificar o cachorro, né? É verdade. Ele sempre pode sacrificar o cachorro. Exília criatura com poder igual ou superior a quatro. Por que eu tô podendo usar isso, hein? Quem que tem poder superior ou igual a quatro? Esse rapaz aqui, né? Ah, vamos fazer um amuletinho, né, Orzob? Ele bate um só, né? Cara, vamos bater com as duas, porque ele vai tentar segurar um turno. Ele tem indestrutível, mas ele bate só um. Então ele bloqueia um aqui, a gente fica vivo, mas os outros três passam direto. Por enquanto, a gente tá... Ele atrasou um turno na nossa Wing Condition. Se ele não tiver nada, ele provavelmente vai conceder, a não ser que ele baixe um voar gigantesco aqui agora. Se ele não baixar um voar gigantesco, aí, meu amigo, deu ruim pra ele. Bom, aqui a gente é obrigado a parar esse rapaz. E aqui vai passar direto. Dois, cinco, seis. Basicamente isso. A gente ainda tá vivo. Não podia ter bloqueado aquele cara, eu bloqueei a criatura errada. Caramba, perdi o jogo porque eu bloqueei a criatura errada. Será? Acho que não, né, cara? Acho que a Kaia ganhou um jogo aqui pra mim, não ganha? Ele tá sem carta na mão? Acho que a Kaia vai ganhar um jogo pra mim. Ira de Kaia! GG, brother? GG ou não? Como é que vai ser isso aí? Você não tem resposta, você não tem mana. Beleza, vamos ganhar quatro pontos de vida. Bicho, ele vai fazer três Spirits ali no pós-vida. É muita coisa, hein, cara? É muita coisa. Ai, ai. Perdendo o jogo no próximo turno. Caramba, velho. Acho que eu joguei muito errado. Não faz sentido. Com certeza eu joguei errado. Não tinha condição. Mas ele foi fazendo os bichinhos ali de voar, cara, e tudo mais. Muita loucura. Muito difícil parar esses trens. Olha só, esse rapazinho de vínculo com a vida me deixou com um pouco de medo. Isso daqui não tá adiantando em nada. Os bichos dele voam muito. Eu não tenho bicho com voar, cara. Só tem que comprar os bichos com voar certo. E mais vínculos com a vida, hein? Vínculos... Mais... Mais... Pós-vida. Pós-vida tá ganhando o jogo, cara. Aqui, literalmente. Concluído. Vamos que vamos. Deus cuida. Não tem muito o que sidear aqui, velho. Pô, será que o cara vai ter um baita side? Realmente, quanto deck do cara? Cara, eu quero jogar primeiro. Jogar primeiro é vida. Vou manter aqui porque tem o medalhão na mão. Tem o primeiro bichinho com voar ali. O espírito. Torcer pra vir os bichinhos com voar pra mim mais rápido do que pra ele. Cara, eu não tenho a menor condição. O cara deu uma virada aqui super extrema aqui comigo. E eu vou só conceder, cara, essa luta aqui. Porque não tem muito o que eu posso fazer aqui. Eu tenho os meus bichinhos. Os meus bichinhos não voam. Ele tem cinco bichinhos que voam. Eu tenho seis de vida. Não tem muito pra onde eu possa correr agora. Eu vou dar uma olhada nas minhas cartas. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Porque eu tomei uma virada aqui que eu podia ter feito até 2x0. Mas depois tomei o 2x1. Normal. Acho que a experiência venceu o jogo. É meio que justo, sabe? Então eu fico levemente tranquilo. Resgatar prêmio. Zero vitórias. Por que que eu ganhei um prêmio, hein? Até esse momento. Ah, eu acho que foi da... Fazendo aquela outra quest lá, né? Vamos lá. O primeiro não pode mudar, né, cara? Tem que ser com o deckzinho lá. Vamos com o primeiro mesmo, básico. Vamos ver se vai um pouquinho mais rápido agora. Que eu peguei um pouquinho das manhas. Mas, cara, o pós-vida é muito, muito, muito roubado mesmo dentro daqui. A galera que falou que o Orzov aí deu a recomendação do Orzov. Não sei se é porque eu peguei uma Mirror. Onde o cara tinha muito mais... Tipo assim... Além de experiência, ele tinha muito mais cartas com pós-vida do que eu. Ele não tinha os bichinhos com voar. Mas, velho, todo mundo ficava vivo e era extremamente roubado. Vamos pegar o Repug. Com vários R's. Fizemos a velhinha. Caramba, vamos lá, velhinha. Começamos bem, hein? Turno 2, depois turno 3. Aqui a gente tá fazendo a escadinha certinha. Opa! Acho que esse cara tem que entrar antes, né, velho? Acho que esse cara tem que entrar antes aqui. Deixa essa velhinha bater de boa. Se ele tiver que responder, responde ele. Não responde a velhinha, não. A velhinha é amiga de todos nós. Será? MVP da partida até agora, velhinha, hein, cara? Dois pontos aí pra ela. Ai, ai. Colocou um bichão maior ali. Ai. 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 Vamos lá. A velhinha vai bater de novo. Tá mais um, mais um agora. Se quiser trocar os bichinhos aqui, que troque, eu vou ganhar um espírito com voar. Aí ele que sabe. Tomou, né? Beleza. Agora, sabe o que que falta? É o que não faltou nas outras partidas todas. Terreno. Pra gente continuar jogando de forma aceitável. Vamos tirar aí que esse bichinho dele tá fazendo um verão danado, cara. Beleza. Ele tinha as anulha mágica, anulha mágica. Ok. Bom, vamos bater com esse rapaz aqui. E com ela, não, né, cara? Com ela, não. Vamos trocar criatura. Se ele quiser trocar criatura, a gente troca. Ok. Estamos sendo controlados em um draft. Ai, cara, que dramático, velho. Um monte de carta boa na mão, velho. Louco pra usar. O cara fez dois mega homúnculo aí com existência magia. Esse bicho, pra eu bater nesse bicho com meus bichinhos, é impossível. Mas ele bate só dois, então... Tá até levemente tranquilo, desde que eu compre um terreno no próximo tour. Se eu comprar um terreno no próximo turno, eu tô muito bem, cara. Mas tem que comprar um terreno, velho. Terreno qualquer. Compre um terreno. Só compra um terreno. Por favor. Eu preciso muito dele nesse turno. Nesse exato turno, eu acho. Nossa. Tá. Mas a gente ganha pelo menos um bloqueio aí, né, no momento. É o que tem pra hoje, né, também. Com paciência. Vamos bater com o espírito aí voando. Aqui foi a nove. Cara, se eu comprar um terreno, eu levo ele a sete. A não ser que ele tenha mais uns anular a mágica alva aí, né, velho. Poxa, ele já fez muito rolê por aí, né, até agora. Causando dano e tudo mais. Vamos segurar um terreno desse. Vamos segurar um bichinho desse. Afinal de contas, ele já fez o papel dele, entendeu? O papel dele era só esse mesmo. Ah, não! Esse bichinho não podia ter entrado agora não, hein, cara. Fiquei chateado aí. Vamos lá. Causou dois de dano. Pá. Tru, tru, tru. Será que o tru vai ganhar o jogo pra nós, cara? Putz. Será que essa cavaleira aqui do pós-vida vai ganhar o jogo pra nós? Sete a nove. Controlaço ali. Ixi, voar. Ele também tem uns voar, louco. Entrar no campo de batalha, vira criatura alvo que o oponente controla. Ixi, tá batendo um monte, hein. Cara, eu vou bloquear um desse aqui. Vou deixar passar o resto, porque é o que tem pra hoje, né? Consigo fazer muito mais que isso, não. Então, ele fez um defensor ali. A gente tem que começar a parar essa galera dele na terra, né? Então, o melhor fazer aqui é o gigante, eu acho. Por quê? Porque o gigante, ele vai criar uma token. E aí, a token ganha um turno pra nós. Ele deixou vivo ali a galera dele por um turno. Ok, as outras criaturas que vão voar recebem mais um, mais zero, mais um. Isso aí tá segurando o jogo bem, hein, pro lado dele. Vamos torcer pra ver uma remoção aqui do nosso lado, enquanto a gente tenta segurar o jogo. Tenta, só tenta. Ele bateu só com esse rapazinho? Cara, o pior é que a gente tem que bloquear, né? Pior de tudo. Mas se bloquear aqui, ele fica vivo e ele ganha no próximo turno, né? Cara, vamos perder o espírito aqui. Sacrifício necessário. No próximo turno, então, a gente é obrigado a baixar o true. Porque aí a gente fica com dois voar. Opa! Caramba, isso aqui ganhou um jogo, hein, velho? Mas... A gente tem que ficar vivo nesse turno primeiro pra ganhar o jogo. Vamos fazer o true agarrador aqui. A gente ganhou dois pontos de vida, é importante nessa altura. Tomara que a carta da mão dele não seja de anular. Senão isso aqui vai ganhar um jogo pra nós, hein? Ninguém ataca. Caramba, compra quatro e depois descarta dois, aí é imoral, hein? Beleza, vai ter muita resposta. Cada criatura que você controla, atribui de anti-cobate igual a sua extência. Vez igual ao seu poder, as criaturas que você controla podem atacar como se não tivesse em defensor. Ok. Nossa, mas tá batendo muito, hein, essa turma dele. Será que vai dar pra bloquear todo mundo? Bom, tem que bloquear os voar com voar, paciência. Mas aí a gente perde, né, no próximo turno. Não tem muito o que fazer. É, não tem muito o que fazer aqui mesmo. Acho que a gente não tem mana suficiente, né? Não tem nada aqui que a gente possa fazer. A gente pode... Se tivesse algum, cara, que me dava um a mais, mas... Ah, se tivesse feito esse, cara, cinco, não tem como. A gente consegue dar só esses três, ele fica vivo e é isso daí, com CD. Bom, tamo muito perto já de finalizar o meu draft, com duas partidas e duas derrotas. O que não é algo tão legal assim, mas... Não sei se eu consigo substituir aqui por algo que... Fique melhor o espetáculo, você escolhe um card da mão, cara. Aqui é interessante essa carta nessa partida. Vamos ver... É o Ligarca, cara. Pagamento final. Expor a luz do dia. Um encantamento alvo. Não, ele tem encantamento. Um encantamento. A criatura alvo com poder superior é igual a quatro. Cara, ali ele não tinha criaturas tão grandes assim. Vínculo com a vida, nem tanto. Cara, vamos que vamos, né, velho? O meu draft foi o draft da sorte já, né? Eu abri uma... Duas, três... Uma mítica... Duas míticas. Eu acho que, às vezes, o meu draft foi só pra isso mesmo. Ele existiu só pra que isso possa acontecer. Pra eu ganhar o meu booster de consolação, chama. Mas a gente vai ficar bom nesse joguinho aqui ainda, hein, cara. Confia. Cara, eu quero jogar primeiro. Aí sim, hein. Eu vou manter essa mão aqui, cara. Cinco terrenos. Quero ver faltar terreno. Eu vou comprar as coisas boas. Eu acredito. Ó, ó os voaram aí, ó. Os meninos que voam. Vamos lá, hein, Orzhov. Time Orzhov. Vamos que vamos. Beleza, vampirinho. Já ganha um Zínculo com a vida aí pra nós. Show. Isso aí. Caiu ou anulou? Vigilância? Nem ligo. Sacrifica uma criatura alvo aí então, amigo. Ou vai anular? Anulou não, né? Beleza. Ai, ai. Voar com quatro de resistência, cara. Existe isso? Que roubado. Essa Red Rig aí. Muito roubado isso aqui, gente. Que isso? Sem bloqueio isso. Voa aí, Corujinha. Todas atacam daqui também e vão começar a trocar dano. Esse encantamento aqui é muito roubado, hein? Ele vai com a galerinha toda defensiva e de repente, na hora de atacar, todo mundo fica extremamente ofensivo. Encantar criatura. O que faz esse? A criatura encantada não pode atacar nem bloquear e suas habilidades ativadas não podem ser ativadas. Da hora, hein? Eu não sei se tá na hora dessa caia, bicho. Acho que não, né, velho? Vamos batendo aqui que de pouco em pouco tá indo. Vamos com o nosso Voardo aqui. A gente tem dois de dano garantido na hora que esse aqui entrar em jogo. A gente cura dois. Ele parou o bichão com cinco. Se ele baixar outro bichão lá, a gente pode usar uma ira de caia. Na hora que destruir aqui, a gente ganha os pós-vida, eu acho. Que não, por causa do selamento do mago legista. Mas a gente ganha o pós-vida da moça, da oligarca. E aí eu vou perder o jogo pra coruja sozinha. Porque a coruja é um monstro. A coruja é 4 barra 4. E ainda tem mais um monte de coisa. Resistência à magia. E aí? Esse bicho não morre, então, pro meu negócio ali? Vamos bater, né, cara? Se quiser bloquear, bloqueia aí. A gente ganha um espírito. Bom, se ele bater com a coruja, nós estamos em win condition no próximo turno. Mas ele não vai, né? Ele não vai. Ele virou o nosso bichinho e deixou aqui. Caramba, não. Isso aqui sem condições. Sem bloqueios? Sem bloqueios, né, cara? Mira de caia. Fazer o quê? Vamos dar uma limpada na mesa. 7-7. Vamos ver se ele ainda conseguiu fazer muita coisa. Bom, parabéns pra ele. Ele já fez um cavalinho com voar que já é top demais. Bom, vamos bater com todo mundo, cara? Será que o certo é bater com todo mundo? Eu acho que o certo é bater com todo mundo, cara. A gente tem que ganhar. Ele bloqueou a menina, velho. Olha só. Ele preferiu tomar os danos de voar. Ok. Eu não vou ficar blefando. Eu não tenho nada na mão direito. Ele me bate um também. Vamos ver. Comprar aquele encantamento lá seria monstro nesse momento. Apesar de que ele destrói várias coisas, né? Tipo, muito fácil. Muito, muito fácil. Sim. Esse encantamento dele foi meio que monstruoso aí, né? Podemos confessar aí que a gente foi surpreendido. Todas atacam. Ele vai bloquear com o cavalo, né, cara? Tipo, não faz sentido nenhum a gente atacar. Vamos segurar o jogo. Tem cinco lá. Vai que o nosso top deck é uma coisa que a gente consegue fazer uma reviravolta aqui. Muito dramático, cara. Não é possível, mano. Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Eu preciso treinar muito mais. Não faz sentido. Não é possível que eu faça tantas escolhas erradas assim. Eu espero que você, como jogador experiente, deve estar surtando aí do seu lado também, falando, caramba, velho. O tio Sam... O tio Sam... Sem condições, cara. Mas espero que seja um bom entretenimento aí você me vendo jogando draft. É bom que o meu torneio de draft, ele dura duas rodadas, né? Que é as duas derrotas que eu posso ter. E aí, pronto, eu sou tropado do torneio e tá tudo bem. Ah, é muito dano que vem por aí. Vai bater com todo mundo? Cara, eu vou parar você aqui. E é isso. Só isso. Vai que eu compro um 3 de dano aqui, né? Preciso de aula. Convidados aí pra jogar draftzinho aqui. Eu tô muito, 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 muito... Atrás. Parece que os caras têm um deck muito, muito... Cheio de sinergia, velho. Uau! Esse anjo vai fazer alguma coisa pra mim? Ele ganha vigilância. Ele ganha toque mortífero. E aí, o que eu posso fazer com esse anjo? Ah, ganha vigilância aí até o final do turno. Ganha toque mortífero aí também até o final do turno. Por que não? Vou causar um de dano lá. Porque eu ainda tô segurando o jogo aqui. Eu acho que eu consigo ficar vivo aqui, né? Nessa situação. Se eu guardar um espíritozinho desse. Guardo o espírito pra bloquear o gigantão. A gente ganha um turno nisso. O serafim para o cavalo. O cavalo vai morrer. E o serafim volta causando uns 4 de dano ali. Se ele fizer essa besteira mesmo aí. De deixar o cavalo dele morrer. Agora, se ele baixar alguma coisa com voar, o negócio fica muito embaçado. Cara, olha que arte bonita, velho. Meu, uma coisa muito louca do Magic Arena é que dá pra você ver as artes com... Ah, ele fez outro cavalo, mano. Tipo, ele... Cara, você vê as artes com uma arte, tipo, né? Muito bem feita, velho. Tipo, muito alta a resolução dos rolês aqui e tudo mais. Passar? Ele não vai bater com ninguém? Claro que vai. Adianta alguma coisa aqui? Vamos dar um toque mortífero só por... Tem que definir os bloqueadores aqui, né? Vamos bloquear aqui e aqui a gente bloqueia, senão a gente perde o joguinho. Bloqueou. Esse encantamento aqui é animal, cara. Alerta máxima. Em comum, ele fez outro voar. Aí, galera, é aquele chamado GG, né? Opa! Opa! Será que eu fico vivo um turno? Será que eu consigo ficar vivo um turno? Se eu destruir isso daqui, causa 4 pontos de dano no oponente, meu amigo. Será que cada espírito desse aqui bloqueia um bichinho desse? E aí? Ok, vai passar um. Bloqueou aqui. Bloqueou aqui. Bloqueia aqui. Se ficar vivo ali, a gente destrói e causa 4 dano. É isso? Ele tem todas as manas em pé? Vai destruir o meu encantamento ou não? Bom, vamos destruir aqui, né? Sacrifique herança e lista. Uau! Ah, empatamos o jogo. Vamos para o melhor de 3 aqui. Será que é agora? Cara, eu não vou nem olhar direito. Vamos que vamos. Vou torcer pela mão perfeita, meu amigo. Vamos para a mão perfeita e a gente dar um jeito aí. Comprar esse negócio muito no início do jogo. Esse encantamento também do nosso lado aqui é muito forte. O que é isso? Absurdo, absurdo. Totalmente insano. Se bem que está em jogo aqui, meus amigos. Um booster. Nossa, não dá para ir com essa mão nem a pau. Minha mão está muito boa, cara. Mas não tem como ir com essa mão, né, tio C? Não tem como, né? Que isso? Você não tem terreno. Vou ter que me ligar. Agora nós vamos, né? Sobrou para a gente ir. Vamos torcer para comprar as bombas. Tudo depois. Vamos com a velhinha aqui. O que é que a velhinha? A velhinha é fera. Ela é a experiência em Orzove. A oligarca imperiosa. Essa clériga aí. Vai dar bom, vai dar bom. Estou com um pressentimento aqui. Agradável. Manter. Olha aí esse anjão, hein, cara? Vou manter o anjão no topo, hein? Por mais que eu não queira ele por agora, vou manter o anjão no topo. Tio Sansa, ele não devia ter mantido esse anjão no topo, não. Eu também estou achando aqui. Agora, talvez, eu tomei uma decisão precipitada. Mas a gente consegue jogar bem o próximo turno. Temos turnos aí para comprar. Depois a gente joga de novo, oficial, de Rasda. Aí a gente, né, vai ter mais chance e tal. A gente não vai conseguir jogar ele no turno 6. Nem a pau que a gente consegue jogar esse anjo no turno 6. Mas, deixa ele na mão aí. Ele é 3-4, né? 3-4. Olha aí. Compramos um terreno? Não compramos um terreno. Anula. Vai lá, Ami. Vai ser o nome. Vai anular de novo? Não é possível, velho. Deve ter duas cópias dessa no deck do cara. O cara vai ter isso aí o tempo todo. Tá de brincadeira. Até o momento, Oligarca Imperiosa é o nosso deck. É isso que ela faz. Isso aí. Show de bola. Alguém tá falhando o terreno? Alguém tá falhando o terreno do lado do controle? Vai passar só com duas manos em pé? É isso? Tá com tanta carta assim gorda na mão? Vai ficar preocupado aqui, né? Opa, descartou, velho. Teve que descartar ali. Caramba, fiquei com um semi-dodo, cara. Ele não vai responder o meu terreno, né? Vamos bater ali mais 5, cara. Se tomar, mais 5, hein? Tomou, foi a 10. 10 pontos para um booster. 10 pontos para um booster. 10, cara. Eu só penso nisso. Eu não quero ganhar 6, entendeu? Eu acho que tá muito longe da minha realidade. Eu quero só, só, somente só, ganhar o meu booster de consolação. Vamos lá, hein? Comprar um terreno aqui eu tô jogando alguma coisa? Não, né? Porque minhas cartas é tudo custo 6. Que beleza. Ó, alguma coisa aí. Comprou uma land, hein? Não é possível. Turno 3 aí e vai cair. Nossa, caiu o encantamento do capeta ali do outro lado. Meu Deus. Vai a 5 aí então, brother. Se fosse pra você perder o jogo pra um oficial de Hasda e Oligarca Imperiosa, a gente não precisava nem ter jogado essa partida, né? Você podia ter só apertado a minha mão e ficado de boa. Porque a partir de agora, se eu comprar um terreno, todo turno eu vou jogar uma carta de turno 6 aqui na mesa. E aí? Suas respostas estão de que nível? Uau! Ele tem a Hedwig. A gente acha um medalhão Orzhov aqui. A partir do próximo turno a gente tá jogando todo mundo. Vamos bater aqui com... Todo mundo, né, cara? Por que não? Todo mundo. Deixa ele bloquear quem ele quiser aí. Tô de boaça. Vai, campeão. Bloqueia aí. Tomou mais dois. Não destrói o meu medalhão. É só isso que eu tenho nesse momento de pedido. E aí o que é mais importante, hein, cara? O gigante ou o anjo, hein, cara? Acho que é o anjinho, né? O anjinho? Não, o anjinho não faz nada, né, cara? Mas é que o anjinho não deixa ele ficar batendo com a coruja. Porque se ele bater com a coruja, o anjinho vai passar ali direto, vral, e ganha o jogo. Então vamos de anjinho, né? Porque o gigante não deixa a gente ganhar o jogo. E o anjinho ganha o jogo. Mas ele não vai jogar errado. Agora o anjinho é mais do que necessário, na minha opinião. Agora o anjinho é um must-have aqui. Ai! Bateu, né? O oligarca aí tá batendo, hein, brother? Se quiser bloquear, bloqueia. Deixa o espírito entrar aí. O espírituzinho vai segurar um pouco a onda de vocês aí. Três de vida, cara. Três de vida. Esse cara não curou nada de vida no turno passado. No jogo passado. Tudo bem que toda vez ele acha esse encantamento aqui. Parabéns pra ele. Mas falta três. Três. Bom, tem que entregar os anjos aqui, né? O anjo e os espíritos. Não! Não tem, não. Não tem, não. Se ele bateu com esses dois, ele não ganha o jogo. E a gente ganha o jogo, é isso? Eu vou bloquear um, vai. Vamos bloquear o maior. Bom, o voar tá passando direto. Ele tem dois de mano em pé, cara. E aí? Será que chegou a hora? Vamos fazer o gigantão aqui. Bom, se for por terra, a gente tem como bloquear. Eu bati com o anjo, né, cara? Eu não sei o que ele tem ali de dois de mano, mas ele provavelmente vai parar alguma coisa. Entrou aí com o voarzinho de última hora. Ele entra me deixando com um. Até o final do turno. Ok. E ele tá ganhando o jogo? Tá demais, né, cara? Nove. Nove e doze. É, parabéns. Foi manobrado todas as vezes. O que mostra aqui que o Magic é um jogo de braço mesmo, né, cara? Eu tenho aqui muita coisa aqui aprender pra quem já tá a certo tempo na estrada aqui desse jogo. Felizmente, acho que fiz o meu melhor aqui. Mas tá show. Pelo menos você viu. Passou aí o seu medo, eu acho, de jogar o draft. Espero eu. Aqui eu não consegui fazer muita coisa. Perdi as duas de dois a um. Foi levemente emocionante, confesso. Foi uma experiência muito boa aqui pra mim. Eu acho que quando você vai jogar um draft, vai jogar um selado. É algo que você quer chegar aqui, tipo, sabe só. Ficar de boa. Resgatar o seu prêmio de zero vitórias. Cada um, né, galera? Com o que tem, né? É isso aí. Pacotes eu tenho quantos aqui? Dois? Vamos comprar mais um aqui pra ficar o unboxing da humildade? Vamos comprar pacotes, né? Tipo, é aqui? Onde compra pacotes, hein, cara? Por que eu não consigo comprar pacotes? Boosters. Mil boosters. Pronto. Mil moedas por um booster. Vamos abrir aqui os nossos boosters de consolação. A gente abriu uma Hydra, né, lá. Opa, a Hira de Cairo. Mais uma. Coisa boa. Vamos lá. E aqui a gente vai abrir um... Opa, Teisa Korlov. Ó, da hora isso aqui também. Bonito. Orzobre. Olha lá a remoção top. A gente abriu ali uma token. Estamos andando ali bem na quest. E aqui a gente abre a Judite. Diva no Flagela. Uma das melhores cartinhas aí dessa coleção também, né? Tá bem cara, pelo menos aí. Nesse início. E é isso. Minha coleção, acho que deu uma upada. Ganhamos uma Hydra. Que é muito, muito top nesse momento. E agora é fazer as missõezinhas diárias aí do Magic. Mais duas vitórias. A gente consegue ficar bem aí. Pelo menos terminar a missão do dia, né? Normalmente é isso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do meu draft. Passou o meu medo aí. Eu saí daqui com 0-2 desse torneio. Mas a fé, a esperança é a última que morre. Continue comigo pra você estar nessa caminhada de rumo ao... Sei lá. Intermediário do Magic. Não vou falar rumo ao Pro, que eu acho que é uma missão muito, muito, né? Pouco mais longe aí do que a gente tá esperando. Mas rumo ao... Tipo, ao casual aí. De forma... É, ok. Ok, eu acho que é uma coisa legal. Outra coisa, vocês pediram pra mostrar o meu Monorhead. O meu Monorhead, ele não tá completo, tá? Então aqui ó, se vocês quiserem assim, é melhor, né? Pra ver o deck. Cara, o meu Monorhead, ele não tá completo. O meu deck é isso daí, galera. Eu tenho jogado com isso daí e tem saído até levemente bem. Mas tem algumas mudanças pra fazer, porque o deck ou ele joga com frenesia experimental ou ele tem que ir com o fator de risco. Ainda não tem os meus fatores de risco. Mas eu tenho jogado o meu Magic the Gathering basicamente com essas cartinhas aí. Jogo todo dia, faço minhas 4 vitórias, paro. Faço minhas 4 vitórias, paro. E muito em breve eu quero comprar cartas aí pra gente poder desmontar com outro deck. Porque eu acho que por mais que eu tenha ficado um pouco mais experiente com o meu Monorhead, eu tenho que ganhar experiência com outras cores aí. Aprender a jogar com pelo menos mais uns 2 outros decks. Mas pra jogar com outros decks eu tenho que ter o deck. Então vamos montar esse deck aí com calma. Vou chegar lá. Mítica aqui tá tendo, né? Então vamos só atrás das raras aí mesmo. Depois vai ser difícil montar as raras da coleção. Vamos que vamos, galera. Muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que tenha sido divertido. Espero que tenha sido um bom entretenimento pra você me assistir jogando Magic Arena. Não esquece de deixar o seu like pra mais vídeos sobre Magic the Gathering aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra você acompanhar isso. E se você quiser acompanhar toda a linha de produtos de Lealdade em Rabinique, eu abri tudo, abri bundle, Deck Builders Toolkit, Planets Walker Deck e a própria Booster Box da coleção. Então você já pode assistir isso aí aqui no canal, beleza? Gente, tudo de bom pra vocês. Aquele abraço. E para o vídeo dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uuuh! Tchau, 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 tchau.